E aí, para você que está chegando agora aqui no meu canal, que alegria poder te receber, sinta a vontade, principalmente para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, prazer, meu nome é Cristiana e você está no canal Cristiana Crica. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar como você pode ver no título sobre a festa de pobre e festa de rico. Gente, eu não vou aqui fazer nenhuma interpretação, não. É só a gente começar a dialogar. Que tem situações que não podem ser melhoradas, principalmente na festa de pobre? Bem, a primeira situação aqui, gente, fecha de pobre. Porque quando a gente marca um horário, não já está tudo pronto previamente? Tudo bonitinho? Não. Faltando 10 minutos, você está naquela correria de decoração, ajeitando mesa. Quando não tem você, no mínimo, duas pessoas. Ô menina, ajuda aí, coloca essa mesa aí pra fora, é essa mesa. Aí uma pessoa decide, olha, eu vou em casa me arrumar. Você termina aqui, gente? Esse negócio de terminar aqui, gente? Não presta, não presta, gente. Porque falta você colocar toalha na mesa, falta você colocar lembrança, falta você encher as bolas, falta você colocar os docinhos lá na mesa. Não dá, gente. E é nessa hora, na festa de pobre, que ainda continua falando, que chega o primeiro convidado. Então, aí, acabou tudo. Você está suado e tudo. Não quer receber a pessoa daquele jeito. Quando o cabelo está lá no alto, ainda falta tomar banho e se maquiar. E aí? Chega o primeiro convidado no horário certo, com toda a família. E você observa, o primeiro convidado vem com a família toda. Não falta um membro da família. Naquela correria, você querendo se esconder. O pior, ainda tem essa situação, que o convidado está ali, te olha, nem sequer levanta para te ajudar. Aí, fica esperando assim, né? E ainda falta, né? Para terminar, né? Que coisa. Aí você com a cara ali, suada, brilhando, enquanto a pessoa está linda e maravilhosa, você está naquela situação. Aí você termina, você consegue terminar tudinho, entendeu? Aí vem o segundo, terceiro convidado, aí não tem como. Quer que abra o chão, aí vem a outra pessoa que estava te ajudando, né? E olha lá e vai receber. Falando, você ainda está aí? Vai, vai, já chegou o seu convidado aqui. Você está assim, né? Poxa, mas por que você me deixou sozinha? É uma situação chata. E o convidado que já está sentado, já quer ser servido, já quer comer, já quer tudo direitinho, né? Então, está lindo bonito, enquanto você está ali escabelada. É uma situação muito chata. Quem nunca já passou por isso, atire a primeira pedra. Na festa de rico, não. É tudo tranquilo. Você chega, está aquela decoração linda, maravilhosa. Estão os recepcionistas na porta, né? Quando não estão os personagens, né? Caracterizados ali com o tema da festa. Principalmente se for infantil. Então, não estão ali para te receber. E se não for festa infantil, o dono, a dona da festa, está ali próxima recepção para te receber. Você nem, às vezes, precisa dar um presente para ela. Já é uma pessoa da recepção que pega para você. Olha que lindo. Você chega tranquilamente. O primeiro convidado vai chegar, no mínimo, uns 20 minutos depois da festa. Ele não vai correndo naquela mesa. Coisa que, na festa de pobre, o primeiro convidado quer sentar na frente. Na festa de rico, o convidado observa se tem alguma plaquinha de reservado. Então, ele escolhe um lugar que não seja tão na frente. E ele espera um momento ali na festa. E decoração? Eu não sei se você já reparou em aniversário de pobre. Sempre tem sobra de decoração passada. É, principalmente em casa. E, às vezes, quando você faz aniversário, aí você vai abrir o armário. Tem aquele prato, ainda come. Tem os cadelezinhos de plástico. Aquela fechinha de docinho. Como empilha é, porque a empolgação vai na loja de festa. Nossa, eu vou comprar isso e aquilo. E você não usa quase nada, né? Sobra aquela metade que você tem que usar nas próximas festas. Aí você vai na casa de alguém. Poxa, já vi. Acho que foi no aniversário passado. Eu aproveitei. Eu aproveitei para usar a toalha de mesa que sobrou. Eu aproveitei, aproveitei. A toalhinha, né? Aquela decoração de mesa. Ai, gente, chega a ser como? E vamos aqui, só entre nós. Na sua casa também? Não tem uma sobra também? De festa? De decoração? Ah, que isso, a muda de endereço, né? Não, mas aniversário de rico? Não. Aniversário é tudo novo. A decoração é nova. Olha, a Sermonelista dá uma dica. Ela organiza tudo. Tá tudo certo. Não compra nada mais. Ah, e se comprar mais, o que eles fazem? Fazem doação para uma instituição. Olha que beleza, né? E muitas vezes, não dão nem presente. No caso de aniversário de rico, pedem para doar, né? Para uma instituição. Coisa que é aniversário de pobre, né? Muitas vezes, o convidado nem leva o presente. Ah, depois eu compro, tá? Não deu muita coisa essa semana, não recebi. Eu falo assim, não recebi. Ah, meu Deus. E casamento e tal. Ah, peraí, depois eu te dou o mês que vem, te dou. Claro que você não é obrigado, né? Não tem essa obrigação de levar o presente. Mas você vai numa fechinha, principalmente na casa da pessoa. Leva uma lembrancinha. Olha só, presente, né? De aniversário de pobre, é lembrancinha. Na festa de rico, não. Na festa presente, você vê que é presente. E às vezes, quando o convidado não dá o presente, a pessoa até entende. É muito compromisso que tem aquela pessoa, muito compromisso. Mas, é isso aí. O que mais? Tem mais de algum fato? Ah, e na hora do bolo, né? No aniversário de pobre, o bolo, muitas vezes, né? Vem guardanato, aí o recheio tá molhando o papo. Aí você tá ali, né? Suja a sua mão, suja os seus dedos. E cadê o guardanapo? Ih, já pegaram. E o copo, então? Que coloca uma pilha na sua mesa. É. Na festa de pobre, sim. Às vezes, coloca uma pilha de copo. Porque essa necessidade. Se você toma, né? Era pra pessoa que esse copo, não. Mas vai pegando, vai pegando um copo atrás do outro copo. Coitado do dono da festa, né? Meu Deus do céu. É. Mas, no aniversário de rico, o que acontece? O bolo, às vezes, é no pratinho. E a lembrança. Não tem aquela briga. No aniversário de pobre, faz aquela fila. Em vez de dar um presente pras crianças, muitas vezes, o adulto quer. Pai. Vai lá duas vezes na fila. Eu já peguei com o menino. Eu já pegou, menino. Filho, eu já te dei. Eu já te dei, sim. Hã? Não tem, não tem não. Ah, pra um sobrinho? Ah, pro primo? Ah, pra mimirica que ficou doente de casa? Rico, não, gente. Rico é outra coisa. Tá tudo bonitinho. Tudo no pacotinho. Na saída. Tudo bonitinho. Não faz fila antes, não. Pra pegar. Quando você tá com a pôr e beija, ainda lá e se vai. Isso não. Tem isso não. Ai, meu Deus. Só fui pra descontrair mesmo, né? Mas, independente do lugar, né? Onde vivemos, a gente encontra muita coisa em comum. A gente sempre tem uma mesma história pra contar. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha se divertido um pouco e tenha encontrado alguma coisa em comum. Tá bom? Se gostou, ó, deixa seu like. Comente alguma situação que você... Já passou, já viveu. Se você se identificou de alguma forma, deixa aqui embaixo. Também só sugestão para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos, gente. Tchau! Tchau!